O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite da quarta-feira, 5 de julho, reuniram-se na sede da UERGS professores e universitários para debater a situação da sangue das charqueadas. O professor Pedro Ruas, que atua na universidade desde 2008, retrata sobre a poluição da sangue e as condições em que se encontra o local. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Obrigado.